Consegui na Autos Campinas, o lugar certo para você comprar ou vender o seu carro. E a gente já começa com uma super promoção dessa semana. Peugeot 206 1.4 Flex, ano 2008, com apenas 63 mil quilômetros rodados. É raridade, por apenas 14.900 à vista, ou então uma entrada e 48 parcelas de 390 mensais. Gol especial 1.0 Flex, ano 2001, uma raridade sobre rodas. Pode procurar, você não vai encontrar igual. Por apenas 9.900 à vista, ou então uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 350 reais. Liga para cá ou então envia um WhatsApp para 97406 1517. Você já sabe que conseguir na Autos Campinas é o lugar certo de comprar ou vender o seu carro. Dá uma olhada nesse ágil e que lindo. LT 1.4 Flex 2010 completo, mais rodas de ligas leve, por apenas 22.900 ou então uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 490 mensais. Chegando para você, o C3 1.6, exclusivo, ano 2011, automático, mais couro, mais rodas, por apenas 24.900. Ou então você vai pagar uma pequena entrada e 48 parcelas de 690 reais mensais. Mande um WhatsApp ou então dá uma ligada 97406 1517. Já agiliza aí o seu cadastro, você tem crédito aprovado na hora, menor taxa do mercado, avaliação do seu carro na troca. Gostou? Então tem que vir para cá na Conseguina Autos Campinas. Mais um carro, hein? Essa Spin, Advantage 1.8 Flex 2014, automática, 51 mil quilômetros rodados, por apenas 43.900 ou então uma pequena entrada e 48 parcelas de 990 mensais. Sandero Expression 1.0 completíssimo ano 2012, por apenas 24.900 à vista ou então uma entrada e 48 parcelas de 690 mensais. Peugeot 2012, tá lindo, hein gente? Tem que vir conferir, 307, 1.6 Flex, completo, mais teto, mais rodas, por apenas 28.900 à vista. Ou então uma entrada e 48 parcelas de 890 reais. Liga para cá ou então envia um WhatsApp para 97406 1517, porque a Conseguina Autos Campinas é o lugar certo de comprar ou vender o seu carro. Lembrando, hein? Crédito aprovado na hora, as menores taxas do mercado, avaliação do seu carro na troca, tem que ser aqui na Conseguina Autos Campinas para fazer um bom negócio. Chegando este Vectra 2008, baita carro, hein? É um Vectra GT 2.0 completo, mais couro, mais rodas, por apenas 23.900 à vista ou então uma entrada e 48 parcelas de 790 reais. Chegando o Subaru, maravilhoso esse carro, 2008, impecável, mais couro, mais rodas, por apenas 29.900 ou então uma pequena entrada e 48 parcelas de 670 reais. Rua Domício Pacheco e Silva, 1328, é o endereço aqui da Conseguina Autos Campinas. Nós estamos aqui no Jardim Londres e você vai vir fazer um bom negócio com este Fiat Estilo 1.8 Flex 2008, está conservadíssimo. Só que é o seguinte, chegou, levou por apenas 19.900 à vista ou então uma entrada e 48 parcelinhas de 549 mensais. Conseguina Autos Campinas, o lugar certo de comprar ou vender o seu carro, Rua Domício Pacheco e Silva, 1328, Jardim Londres. Mais informações, liga ou envia um WhatsApp para 97406 1517. Gostou? Então fique ligado, porque o lugar certo de comprar ou vender o seu carro é claro que é aqui na Conseguina Autos Campinas, esperando por você. Bons negócios é aqui.